Salve, salve galera do canal Shadon Kabukemis, estamos aqui com uma continuação do Far Cry depois de muito tempo sem jogar, eu tô ainda meio que me reacostumando no game, vamos fazer a missão desse cara aqui. Eu tive um problema aqui no meu Far Cry, mas consegui, então vamos iniciar em 3, 2, 1, ok. Ok. Show de bola. Tá, talvez 75% de que a fórmula tá correta, então, sabe, tenha cuidado. Uma boa chance. Vamos ver se essa fórmula que você tá falando vai funcionar. A isca tá pronta, toma. Ela tem um, ah, odor pungente. Eu sei. Mas é isso que vai atrair os anjos. Tenho certeza de que vai funcionar. Tipo, sabe, melhor do que os 50%? Tá ficando ruim. Vamos meter o pé, então, né? Cadê? Nossa, fui fedido. Vamos lá, galera. Eu espero que a posição da câmera esteja boa aí pra vocês. Vamos lá, aqui. Vender spoilers. Por dois mil. Ok. Vamos que eu vendo tudo. Beleza. Munição, reabastecer. Perfeito. Ahn... Show de bola. E... Vambora. 413 metros. Eu não sei se tem helicóptero por aqui pra... Ajudar. Eu tô vendo isso tudo não. Ali eu consigo pedir carro. Vamos ver o que eu consigo pegar aqui. Minha garagem. Esse jipe aqui. Beleza. Vamos com ele. Ah, se eu li tem como pegar helicóptero, então... Vamos correr pra lá. Bem melhor. Esse é mais rápido. Ahn... Esse aqui não. Esse. Ué. Já tem outro aqui. Óbvio pra você analisa esse helicóptero aqui. Ué. Por que que é impossível eu pegar um helicóptero? Vai ser que vai. Vamos entrar. E vamos lá. Galera, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal. Tenho certeza que vocês estão gostando aí. Agora eu tenho... Eu mudei de lugar, então agora ficou melhor pra eu poder gravar os vídeos. Antes tinha problema com o vizinho, agora eu não tenho mais isso. Se você irritar eles, não vamos conseguir testar a isca experimental. Eles vão ignorar o que vai acabar sobrando pra você. Deve ter sido helicóptero antes. Deve ter sido helicóptero antes. Deve ter sido helicóptero antes. Tô tendo muito pra eles bem pra longe. Tô no meio das plantas muito loucas. Aqui da Graw. Isso é uma merda. Beleza Coloquei a isca Deixa eu tentar salvar o meu bichinho aqui O cachorro Vamo lá amigo Vamo até o telhado da cabana agora Vamo fazer pra subir aqui Beleza, subi Assista o teste Podemos servir o plano Deixa eu pensar um segundo Que loucura Vamo Tire ele daqui Vamo 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 A gente conseguiu! Achei o erro na fórmula. Precisamos de uma concentração maior de feromônios de animais impregnados com a bênção. Posso extrair da pele de animais que entraram em contato com ela. Colete o que conseguir e traga amostras novas. Cara, ainda bem que percebi antes de você usar a leva ruim. Eu tenho 75% de certeza que vai funcionar. Isso tinha que ter acontecido antes, né, ô babaco. Nós já vamos conseguir flecha, tô conseguindo pele, tô conseguindo tudo aqui. Ah, droga. Três peles de urso cinzentos. Eu tenho que ter matado um peru aqui, não matei. Beleza, vamo ver se a gente já consegue urso cinzento. Fale de urso negro. Sim, acho que vai funcionar. Gostaria de encontrar um peru aqui. Achei! O que é que vai funcionar? O que vai funcionar? É que vai funcionar? Vamo, vamo, vamo. Tchau, parça. Vamos ver aqui no mapa onde a gente teria o urso cinzento agora, né, porque... Pegar essas peles. Beleza, galera, do canal Shadow, acabou que voltamos aqui. Eu dei uma ida aqui no mapa e fui caçar bisões. Onde, onde, onde? Aqui. O me deletransportei pra cá, procurei primeiro o carimbo, mas não achei nenhum. Então eu vim aqui na área dos bisões, consegui alguns bisões aqui nesse pedaço aqui. Entre as bisões desse lago aqui. Agora eu voltei aqui pra pegar a pele do urso cinzento, porque agora... A gente chegando ali na área do urso cinzento, estando com isca, com carne de bisão, aí fica mais fácil. É só jogá-la no chão aqui. Já dá pra atrair o bicho. A gente mete bala e... Fim de papo. Aqui, beleza. Vamos lá. Isca. Agora é só esperar o... O urso cinzento. Já era o urso. Duas peles de urso cinzento, eu preciso só de mais uma. Vamos lá. Eu vou pegar um... Mais... Vou pegar mais um ainda. Beleza, já consegui as peles. Beleza, consegui até mais do que o necessário. Agora a gente tem que voltar lá pra delegacia, pro cara fazer mais... Mais bagulho, então. Pra poder acabar com os anjos. E tamo quase... Pegando ela já. Tamo quase pegando a feite. Falta pouco pra chegar nela e quando ela aparecer, eu vou ter prazer em acabar com ela. Pra quem não lembra aí da história... Essa mina, ela coloca droga na água pra deixar... Todo mundo que toma água, tá ligado? É muito louco. Então, o pessoal... Ou morre de seio, ou fica drogadão, entendeu? Tipo... Uma viciada. Vagabunda, mano. E ela é muito chata, porque ela já... Já me capturou várias vezes. Vamo lá voltar o doutor. Vamo lá voltar o doutor. Ainda bem que te chamei. Isso podia ter sido complicado, né? Peço desculpas por isso. Eu devia ter conferido antes de te mandar lá pra fora. A culpa foi minha. Mas, você se saiu bem. Pegou amostras infundidas de bênçãos suficientes. Era disso que precisávamos. Eu tive tempo pra ajustar a fórmula. E agora ela tá no ponto. Assim que eu terminar de processá-la, vai ter um novo lote te esperando. Não sei como agradecer por tudo que você fez aqui, agente. O xerife disse que você mandava bem. Mas não achei que fosse tanto. Beleza galera, essa foi mais uma missão. Estudo clínico concluído. Tá faltando só um pouquinho pra chegar nela, cara. Que droga. Falta um pouco ainda. Bem, vamo finalizar essa gameplay por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais gameplay de Far Cry 5. E vamo acabar com aquela mina. Entendeu? Ó, a gente já... Nós já eliminamos o John Seed. O Jacob Seed. E agora vai ser ela. Lembrando, o John Seed foi... Ele era o cara responsável pelo batismo e tudo mais e tal. Ele era a cara da seita. Esse aqui era o tenente, o coronelzão. E ela é a que droga a galera toda, mano. E aqui é a região que a gente começa. E vamo chegar então no grande Jacob Seed. Ah não, a gente começa aqui, ó. Nossa, é pequena. Depois a gente vem pra cá no Jacob. Então, vamo finalizar com ela aqui. Ó, ela tem o... 17 de 43 missões concluídas. Eu vou pegar os postos avançados. Propriedades da seita destruída. Ou vamo só fazer missão. Acho que só pra fazer missão. Vamo... Vamo ver mais alguma missão por aqui. E a gente volta já. Então é isso aí, galera. Falou e até a próxima gameplay. Fui. E aí Obrigado.